Legalize já, legalize já, uma erva natural não pode te prejudicar Astúcia, candialização Precisamos debater Precisamos questionar, me diz aí então, por que não legalizar? Frente correta, aberta, faz revolução, enquanto quem governa pratica a corrupção Precisamos debater Precisamos questionar, me diz aí então, por que não legalizar? Enquanto eles batem e não cumprem seu papel, vados e usuários jogam fumação pro céu Cada dia que passa a paz do mundo tá acabando, e a cada minuto a violência tá aumentando A miséria toma conta, fome estampada no rosto, pai que chega alcoolizado, mãe que chora com desgosto Tá na cara, dá pra ver, não tem como esconder, o povo tá esquecido e nós não sabe o que fazer Pra sobreviver no gueto tem que ser no proceder, é só tu não cabotar e lutar pra sobreviver Quem devia levantar está afundando, o Brasil médico nos hospitais, nunca mais ninguém viu Por trás da TV, essa é a realidade, face do gueto pra você sem maquiagem Miséria em massa, governo que engana, fala mal na TV, da ganja, mar e ruana Tudo que eles dizem, você obedece, deve ser por isso que o nosso país não cresce Precisamos debater, precisamos questionar, me diz aí então, por que não legalizar? Gente correta, aberta, faz revolução, enquanto quem governa pratica a corrupção Precisamos debater, precisamos questionar, me diz aí então, por que não legalizar? Enquanto eles batem e não cumprem seu papel, vários usuários jogam fumação pro céu Eu fico indignado, isso me dá desgosto, bandido de verdade, tô tudo cobrando imposto O perigo está fardado, mas devia proteger, agindo com violência, batendo-se por quê? Preto do gueto, julgam por aparência, na comunidade praticam truculência Com as crianças, que são nosso futuro, que já estão crescendo, atrás de um grande muro Quem governa não faz nada, o povo vai morrendo, mais um engravatado, o povo está elegendo Eles querem me pegar, eles querem me caçar, só porque tem uma forma diferente de pensar A astúcia rap nacional, só ideia de mil grau, maloqueira é maloqueira e paga pau é paga pau Respeita as cara e cega a ideia do moleque, vagabundo e skatista, lutando pelo rap Precisamos debater, precisamos questionar, me diz aí então, por que não legalizar? Frente correta, aberta, faz revolução, enquanto quem governa pratica corrupção Precisamos debater, precisamos questionar, me diz aí então, por que não legalizar? Enquanto eles batem e não cumprem seu papel, vários usuários jogam fumação pro céu O governo hoje em dia tá tratando a gente assim, o sistema impõe as regras e você tem que aderir Que nada, governo, você não manda em mim, essa daqui é pra você, saca só, escuta aí Rap é a voz do gueto, sintonia da favela, vocabulário do preto, só entende quem vem dela Dilma aproveitando, riqueza no pré-sal, exploração de petróleo em território nacional Na real, diz aí, quem aqui é marginal? Quem consome o do pobre ou quem consome a natural? Nós é pobre, admito, mas a gente também sonha Vocês se escondendo, é que devia ter vergonha Astúcia, nordeste, agreste, caroaruense Trazendo pra vocês uma levada diferente, demorou Pode pá, precisamos questionar Levanta a mão aí, quem apoia legalizar Precisamos debater, precisamos questionar Me diz aí então, por que não legalizar? Enquanto eles batem e não cumprem seu papel Vários usuários jogam fumação pro céu Enquanto eles batem e não cumprem seu papel Vários usuários jogam fumação pro céu